Repórter Francisco José O conhecido entregador de gás aqui da Copa Gás Sofreu um tiro na cabeça E vamos saber aqui da Leidiana Soares Que é uma das proprietárias da Copa Gás Da empresa Copa Gás Proprietária aqui também do Mercadinho das Promoções Saber do estado de saúde do Benevaldo Que foi socorrido pelo cunhado da Leidiana O Daniel das Frutas Como é conhecido Levado para o Hospital Municipal do Ipú Em virtude do seu estado gravíssimo Transferido imediatamente Para a cidade de Sobral Leidiana um abraço, minha querida Receba aqui a nossa solidariedade O nosso afeto Que Deus possa confortar o coração de todos vocês Sobretudo da família do Benevaldo Estado de saúde do Benevaldo Você já tem alguma notícia? Um abraço, Rádio Cidade Bom dia É com muito pesar e muita tristeza Que estou comunicando Essa situação de grande dor para a gente Que tinha uma convivência muito grande com ele Que ele era nosso funcionário Um funcionário muito bom, dedicado Muito trabalhador Ele era aquela pessoa que nunca dizia não Que estava presente toda hora Aí a gente tinha ele não como um simples funcionário Mas como uma pessoa da família Porque desde novinho, de adolescente Ele sempre trabalhou com o meu esposo O Ayrton Mamão Como é conhecido aí E o Ayrton Trouxe ele aqui para o IPU Quando a gente montamos essa empresa da Copa Gás A gente fez até uma... Fizemos uma casa para ele dentro da Copa Gás Para que ele se estabilizasse bem com a família e tal E ele começou esse trabalho Iniciou na Copa Gás Foi um dos primeiros E hoje ele estava sendo um dos melhores Um dos que mais vendia gás Pelo modo que ele tratava as pessoas Os clientes eram um rapaz muito bom Dedicado, atencioso Não tenho nada contra falar a respeito dele Era um bom funcionário Um grande amigo Um bom funcionário Um grande amigo Um bom ser humano Você me dizia que com o Ayrton Ele começou adolescente ainda na agricultura Lá nas hortas Com seu esposo Ou seja, cerca de 30 anos Que ele já trabalha com o seu Ayrton dos Mamãos E na Copa Gás Aproximadamente 6, 7 anos Com certeza Tem 7 anos já de empresa E nesses 7 anos ele vem se destacando muito bem Vinha se destacando muito bem E também lá junto com o Ayrton São mais de 30 anos de convivência É como se fosse uma pessoa mais da família É muito triste É lamentável Eu jamais pensaria que acontecesse uma coisa desse tipo Porque o mais triste de toda a história Foi porque ele reagiu Se ele não tivesse reagido Ele estaria com certeza em vida Porque bens materiais não é nada Comparado a vida da gente Então o que a gente tem a pedir O apelo Que se venha a acontecer com alguém Com você Ou comigo Ou com outra pessoa A gente tenha que entregar mesmo E que Deus tem mais pra dar pra gente Que a vida é o mais importante Ele ainda não passou por cirurgia Por intervenção cirúrgica Não foi operado ainda O estado dele é grave Não é isso mesmo? Gravíssimo É gravíssimo Segundo informações que eu obtive hoje de manhã O médico disse que é 0% de chance de vida E sobreviver é um milagre E vai ficar com muita sequela Vai ficar com muita sequela Paralisado E aí está tudo nas mãos de Deus Porque quando a gente confia no Senhor Em Deus Nada é impossível Porque se você tiver 1% De chance de vida De fé que você acreditar Que Deus pode fazer Porque o médico Ele é usado pelo Senhor Ele é intermediário E se for da vontade de Deus Que ele viva Que ele viva E se Deus quiser levar ele Para um bom plano Que seja feita a vontade de Deus Mas é muito doloroso mesmo Muito triste Perder o Benezinho Como o pessoal chamava Moreninho Todo mundo ligava pra mim Só queria ele Porque ele era uma pessoa Muito atenciosa É lamentável mesmo Deixar a família A esposa Dona Helena A Dona Helena Tem 3 filhas A idade das filhas É pré-adolescente A adolescente tem uma criança De 5 anos 3 filhinhas 3 filhinhas Esperando pela volta do pai É Foi muito doloroso Vem a situação daquela Essa ocorrência Foi por volta de que horas Lidiana? 9h40 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 Que horas você recebeu A informação? É bem pertinho aqui Do seu prédio Do Mercadinho das Promoções Onde você mora também Onde você reside Quando eu recebi essa notícia Já era umas 10 horas Ele já tinha Meu cunhado já tinha levado ele Para o hospital E o Maisena já tinha Encaminhado ele Para sobrar Eu tinha levado ele E foi nesse período aí Que ele ia chegando em casa E já ia guardar a moto Infelizmente Esses criaturas Que fizeram isso com ele Ele foi uma bocada Para eles E Aconteceu lamentável As imagens parecem que o Benevolto Puxou uma faca Reagindo Para tentar não entregar Ele estava com uma pochetezinha E até que o valor do dinheiro Era um valor mínimo Assim Não tinha uma necessidade Nem que fosse muito dinheiro Ele não tinha necessidade Não vale a vida dele De reagir A gente não entende O porquê Que ele reagiu Dessa maneira Uma coisa que a gente Se questiona Por que ele Tentou se agarrar Com criatura O porquê Dessa reação dele Eu acho que não tinha necessidade O tiro atravessou O capacete E atingiu a cabeça Não é, Leidiana? É, ele estava com o capacete O que narrou seu cunhado O Daniel É, os vídeos As câmeras Mostram Se alguém já viu Eu acho que a pessoa Que tentou assaltar ele Talvez de alguma forma Nem queria tanto Que acontecesse isso Porque ele tentou se sair Infelizmente o Benevolto Foi para cima Partiu para cima dele Nas câmeras É bem nítida É bem visto Aconteceu isso mesmo E foi o mais triste Tudo isso Foi essa reação dele Ele ter feito Essa ação tão triste Para acabar com a própria vida dele Lamentavelmente, né, Leidiana? Você está já falando Assim como O Benevolto Já tivesse feito O passamento Porque a situação Realmente é muito difícil É, porque o médico Quando o médico Fala para a gente Que tem 0% Que é irreversível É, aí a gente Já tem que se conformar Tem que aceitar, né Só esperar que ele está Na UTI Está só com os aparelhos No corpo dele A respiração dele É muito pouca Ele não reage E quando o médico Chega para você E fala dessa maneira É porque A gente tem que aceitar, né Todos os funcionários Da Copa Gás Estão em choque Estão abalados Nós todos estamos em choque E somos uma família, né Todos unidos Aquela convivência Da gente trabalhar Todo dia junto É lamentável É muito triste E a família, Leidiana? Dona Helena e as filhas? É desesperada Então as crianças passaram a noite Em grita, em grita, em choro É de cortar o coração Porque é um cidadão Trabalhador Trabalhador e pessoa boa Trabalhador, né Eu sou patroa dele Não tenho, assim fui, né Não tenho o que dizer Nada dele Assim, era uma boa pessoa mesmo Antes dele vir morar aqui na empresa Onde ele residia Ele morava no Engenho É, onde ele trabalhava nas hortas com a Ayrton Aí, de uns 6, 7 anos pra cá Veio pra trabalhar na Copa Gás E vinha sendo um funcionário elogiado Pela dedicação e atenção Com certeza Era muito bom mesmo A nota pra ele Era uma nota 10 mesmo Excelente, profissional Se tornou um excelente profissional Fica que as nossas orações Que a vontade de Deus seja feita Que o melhor para o Benevaldo Seja realizado nesse momento Seja operado nesse momento por Deus É, a confiança que eu tenho agora Nesse exato momento É em Deus Porque pra Deus nada é impossível Mas eu quero agradecer também As pessoas que estão nos ajudando Estão dando palavras de conforto Ligando pra gente Estão em orações Eu peço que vocês continuem em orações Que até agora, esse presente momento Eu não tive mais alguma notícia Mas a notícia que eu tenho É essa que eu já falei pra vocês Muito obrigado, Lidiane Minha amiga particular É uma pessoa que tem um convívio com a gente Eu sei que foi muito difícil pra você Inclusive outros veículos de comunicação Já vieram à sua procura E você só resolveu dar entrevista Porque eu agradeço demais Porque foi pra mim Muito obrigado, Lidiane Até porque é muito difícil Falar assim É muito doloroso Falar de uma situação Tão ruim dessa Mas você Uma pessoa tão próxima, né Lidiane? É funcionário Mas aquele funcionário Pra mim É assim Como se fosse da minha família Assim Pra pessoa ser da sua família Não precisa ser seu sangue, não Isso ali Depende da consideração Do respeito Do amor Da companhia Que você tem um pelo outro Entendeu? Aí isso aí choca demais E eu que lhe agradeço Assim de você Estar aqui com a gente Dando apoio Porque você é um jornalista Um amigo também Que eu tenho muita consideração Gosto muito de você E você tem acompanhado a nossa vida Há de muito tempo E nos conhece muito bem Muito obrigada De todo o meu coração Que Deus lhe abençoe Tudo de bom E as orações De todos os nossos ouvintes Nesse momento Em prol aí Da recuperação De que aconteça o milagre Com o Benevaldo Repórter Francisco José Para a sua Rádio FM Cidade 106,3 Repórter Francisco José